Em nome do Pai que me criou, do Filho que me reza todo, do Espírito Santo que me santificou, devido à vontade, reina da minha vontade, eu sei. Ô minha mãe, eu tenho muito o meu amor, mas dá-me igual da vontade, vinda a minha alma. Dá-me tua bênção para que eu possa fazer todas as ações sobre teus olhos maternais. Vinde Espírito Santo, vinde por meu teu poderoso intercessão, do Imaculado Coração de Maria, e da sua ladíssima esposa, e da sua mãe, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meu poderoso intercessão, do Imaculado Coração de Maria, e da sua amadíssima esposa, e da sua mãe, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meu poderoso intercessão, do Imaculado Coração de Maria, e da sua amadíssima esposa, e da sua mãe, amém. Que eu não sou o amor, meu Deus, eu tenho o Pai, eu te amo. Tênis, do dia 30, de 4. É 26, 7, do Livro dos Médicos 6, 9 de maio de 1929. Como era necessário que se concentrasse em Luísa a santidade humana, para consumá-la e dar início à santidade do viver no querido divino? Como o sofrimento voluntário é algo grande diante de Deus? Começando. Me alegra, no primeiro volume de meus escritos, como o nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal, mas das duas provas a que me submeteram. Então, eu pensava em mim, parece-me que é a contradição, porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua vontade divina não está sujeito nem a tentações, nem a perturbações, nem o inimigo tem poder de entrar no fim do que divino. Porque este o queimaria mais que o próprio fogo do inferno. E para não ficar mais queimado, foge da alma que vive nele. É uma dúvida que agora Luísa tem sobre as tentações. Porque ela diz, né, que Jesus tinha dito que a alma que está na vida da vontade não sofre tentações. E ela diz que logo no início, ela teve que sofrer tentações. Por quê? Então, vem. E ela diz, enquanto isso e muitas outras coisas, pensava o meu Deus de Jesus movendo-se e o meu interior me disse. Então, Jesus vem e diz a ela. Minha filha, você está errada. Não há contradições. Tu deve saber que te deve chamar em modo todo especial a viver minha divina vontade para fazer-te conhecê-la e por meio teu fazer conhecer aos demais a santidade de viver nela para fazê-la reinar sobre a terra era necessário concentrar-se em toda a santidade humana para consumá-la em ti para dar início à verdadeira santidade e viver no meu querer. O meu querer divino Então, Luísa, agora está sendo esclarecida, né? E também cada um de nós que era preciso viver a santidade humana primeiro. Tudo na santidade humana tinha que encerrar em Luísa para poder depois ela viver na santidade do que ele vive. Então, ela tinha que passar por tudo. Ela não poderia ir direto. Ela tinha que vivenciar toda a santidade humana. A santidade humana a santidade na ordem humana devia ser o escabelo o trono da santidade da ordem da milha divina vontade. Então, a santidade, veja como ele diz é o trono, né? Que é a ordem da santidade divina. Então, ela fica abaixo da santidade humana mas ela ela tem que ser para Luísa tem que ser vivenciada tudo que é da santidade humana. Então, era as tentações e vencer as tentações como todos os outros santos venceram Luísa teria que passar também por isso. Então, a santidade humana ela está abaixo, né? Da santidade divina. E, continuando eis porque desde o início quando eu te chamei ela estava de vítima e a tudo o que sofreste naquela época eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas e depois de que aceitavas então te colocava nesse estado de pena queria de ti o sofrer voluntário não forçado porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer e acendei sobre a tua vontade quase como uma chama apagada o grande fogo do sol do meu filho então veja como era necessário que ela passasse também com a vontade dela o livre arbítrio Jesus perguntando a ela se ela queria nada pode ser forçado Jesus lhes pergunta Jesus é delicado ele não força nunca nada então era necessário tudo isso você aceita olha a delicadeza de Jesus porque em cima da nossa palavra em cima da nossa aceitação que vai acontecer e era necessário morrer ser a vontade humana completamente sempre perguntando tu queres como vítima e também para acabar de vez a vontade humana então era necessário passar todo esse processo o processo da purificação o processo das tentações o processo da morte do eu da morte do ego da morte da própria vontade então há esses processos para que a gente também a gente vive dessa forma é necessário que a gente não tenha mais vontade ser nula ser nada para que venha a vontade de Deus em nós então existir uma vontade humana não haverá como ter a vontade de vida então é preciso morrer fazer morrer o tempo todo fazer morrer a vontade humana era necessário todas as tentações tudo para a luz já foi necessário para viver plenamente a santidade humana para depois viver a santidade divina e são esses processos que são necessários e a gente passa realmente a gente passa também por um processo de purificação muito grande é como a lei me diz é preciso entrar no fogo para queimar a vontade humana não é fácil a vontade humana ela é muito rebelde então vez por outra ela aparece e entra perniciosamente então tem que haver essa purificação teria que haver toda essa purificação principalmente em Luisa que é chefe né cabeça dessa missão ela tem que passar por tudo e quando a gente entra também na vontade divina começa a ter esses conhecimentos a gente vê como o humano se remexe dentro porque estava muito confortável né viver a santidade humana das virtudes e agora a maior prova que a gente vai passar é não dando mais chance à vontade humana nossa acabando com ela definitivamente e é a luta diária a luta é diária a luta é diária todos os dias todos os dias tem que ter a constância a constância quando diz a outra partilha o outro trecho a constância é que vai fazer com que a gente consiga por isso que a linha é muito enfática tem que ler tem que ler tem que ler o livro do céu tem que fazer a partilha e é todos os dias todos os dias todos os dias porque essa constância é que vai lhe dar força é que vai lhe dar a fortaleza eu estava escutando um áudio uma palestra de um pastor que ele era médico médico cirurgião e dentro dele vinha uma vontade muito grande de deixar a profissão ele não estava feliz e aí ele começou a ver sobre a neurociência e a psiquiatria e ele ficou muito envolvido nisso porque ele conheceu os comandos do cérebro e ele fala muito de vontade inteligência e memória e memória é interessante que são as faculdades e o cérebro faculdade da da mente que é a faculdade da alma como a Aline diz mente é alma e ele diz minha gente para vocês estudarem e eu sei o que eu passei para estudar eu tenho que me sentar eu tenho que botar ali e ver assim a bunda na cadeira para estudar então quando eu saí da minha profissão me entrei dessa me entendei a física humana e minha minha mãe era evangélica e rezou muito por mim orou muito por mim eu terminei sendo evangélico também eu vi como a gente não sabe nada sobre Deus a gente fica à espera que outras pessoas falem de Deus então o que a gente tem é conhecimento dos outros que nos disseram sobre Deus e aí ele sentiu uma vontade enorme também de conhecer a Deus e ele começou a estudar a ler a Bíblia até horários de estudo eu achei interessante também porque é o que a Aline sempre nos diz tem que ter o estudo então vem comprovar tudo tudo que é dito aqui na comunidade se você não tiver no horário do seu estudo você não vai pensar a Deus você vai conhecer a Deus através dos outros vem com a mulher que pega a água e Jesus fala com ela e aí ela vai à cidade e diz sobre Jesus aí as pessoas vão até Jesus e diz assim não preciso mais da mulher pra falar sobre Jesus agora eu sei quem é ele então a gente tem que ir atrás realmente tem que sentar ler fazer esse estudo porque aí penetra dentro de nós o que é a vontade de Deus quem é Jesus porque mesmo que a gente escuta a vida fala muito bem e todas as partilhas falam muito bem nós não podemos ficar somente escutando 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 se a gente não sentar se a gente não estudar a gente vai saber através dos outros com Jesus através da experiência dos outros com Jesus que isso é bom isso é o caminho pra chegar até ele isso é muito bom mas não ficar somente nisso tem que estudar tem que querer tem que desejar tem que ter vontade porque se não for dessa forma a gente vai ficar na superfície e não vai ter esse relacionamento íntimo com ele é bem interessante e é justamente isso aqui a cada dia você vai melhorando ele até fala assim o que é esse relacionamento com Deus e ele dá um exemplo bem banal é como andar de bicicleta você anda de bicicleta primeiro dia você cai segundo dia você cai terceiro dia alguém tá o seu pai por exemplo tá ali ajudando você até que um dia você vai só mas quantas vezes você pega de bicicleta muitas 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 vezes até andar de bicicleta tranquilamente então a mesma coisa eu comecei a estudar primeiro dia não é fácil é o segundo dia mas você vai fazendo aquele costume porque as nossas o nosso cérebro ele trabalha com redes neurais então até formar aquele hábito e consolidar tem que fazer muitas vezes né então pra terminar o curso eu tive que me sentar muitas vezes pra estudar e pra saber sobre Deus a gente não quer parar e depois quando você pega esse hábito é algo delicioso maravilhoso é natural torna-se natural como agora torna-se natural pra cada um de nós mas tem que passar pelo processo de citar de estudar de querer então essa morte da vontade humana ela vai aos poucos também vai aos poucos terminando mas tem que ser diário 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 eu achei muito importante isso muito importante então como ele diz aqui é morrer essa vontade não fazer morrer essa vontade e acender sobre a tua vontade quase como uma chama apagada um grande fogo do sol no meu frente então bem agora o sofrer voluntário é algo grande diante de nossa majestade suprema e por isso sobre a morte do seu querer afogado em penas podia vir à vontade de ser domínio e dispôr a receber o bem maior de seus conhecimentos então veja aqui como ele fala sobre o sofrer voluntário esse sofrer voluntário que a gente se lança nas mãos de Deus e eu não quero fazer mais minha vontade é também o sofrer o sofrer voluntário é algo grande diante de nossa majestade suprema e por isso sobre a morte do seu querer afogado em penas que não é fácil também a morte do nosso querer eu quero ficar na cama mais um pouco não é quanto ai eu não quero fazer isso faz ficar afogado em penas né podia a minha vontade ter sido domínio e ter dispôr a receber o bem maior dos seus conhecimentos então esses conhecimentos de Deus que é necessário formar dentro de nós é ver o livro do céu é juntar todas essas informações dos conhecimentos e colocar em vida e colocar na nossa vida continuando não foi o sofrer todo voluntário não foi o sofrer todo voluntário ninguém podia impor se sobre mim o sofrer de Jesus foi todo voluntário ninguém o obrigou a dizer ah você vai ter que fazer isso ele quis né o sofrer voluntário o que formou o grande bem da minha redenção assim tudo que você sofreu então não foi outra coisa que o completar a ordem da santidade no modo humano por isso quase nada te dizia da santidade de viver meu querido divino queria completar uma para começar outra quando eu vi que nada nem me agaste do que eu queria mesmo na costa da tua vida então ele tinha que fazer a igreja toda a consumação da santidade humana por isso que ele não falava tanto da divina então depois que ela se entregou completamente a ele nesse entregar a vontade humana completa né e receber todo o sofrimento voluntário né porque ele perguntava se ela queria não foi forçada sempre você quer Luisa você quer ser uma vítima tudo tudo é consumado com ela nada foi imposto então ela consumou tudo para poder vir falar da vontade de ele ele disse vi que nada me negaste do que eu queria mesmo a costa da tua vida meu Deus que lindo né quanto amor também de Luisa de ambos né como Jesus ama Luisa como Luisa ama Jesus nada importava muito delicado demais Jesus na sua delicadeza e Luisa você entregar completamente a vida para Jesus e enquanto nada me negavas e tua vontade perdia o caminho e se encontrava em um contínuo ato de morrer a minha fazia seu caminho e readquiria sua vida entenda e conforme readquiria sua vida assim se manifestar narrando-te sua nova história sua dor e como suspira ouvir arreinar no meio das criaturas minha palavra é vida então ele diz nessa longa história de dor de Luisa então essa longa história de dor suspirava ouvir a reinar no meio das criaturas a divina vontade então ele preparando Luisa ele já sentia né essa vida da divina vontade ele não ele não forçou nada foi na delicadeza com Luisa e quanto ele queria o que fosse o mais rápido possível pra falar do divino da divina vontade então minha palavra é vida e conforme mais que um tempo que eu conforme mais que um eterno pai que falava do meu filho assim reformando sua vida em tempo porque jamais não terias entendido o que concerne a meu querer se não tivesse tido sua vida em tempo porque daquilo que forma a vida tem-se verdadeiro interesse de cumprir e defender o que não forma a vida o que não forma a vida entre na vida secundária não primária e não se sente o verdadeiro amor que se pode ter a própria vida era como é aquele ele ele diz assim porque daquilo que forma a vida tem-se verdadeiro interesse de compreender e defender o que não forma vida entre na hora de secundária então aquilo que não é vida entra na ordem secundária não na primária e não sente o verdadeiro amor que se possa ter a própria vida assim a mesma vida do meu fiat formada em ti eu podia confiar todos os conhecimentos para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas então Luísa foi a primeira então ele preparou Luísa e Luísa com todos esses conhecimentos com toda essa vida que ele formou ele podia formar outras vidas dele nas criaturas Deus então é possível Luísa eu formei Luísa colocando Luísa como modelo todas as demais poderão fazer o mesmo Deus em Luísa em Luísa todas nós todas as criaturas poderá viver eu entendo assim e depois devia fazer de ti o que fiz de mim eu quando fui à terra observei todas as leis me submeti a todo o sacrifício calentida de um modo perfeito como nenhum outro até então tinha observado depois que tudo completei em mim consumando em minha novidade todas as leis de santidade de modo em ti abolias e dei início a nova lei de graça e a nova santidade que trouxe a terra e a Deus então Jesus consumou toda toda a lei como ele diz eu vim realizar toda a palavra que tens a lei e os profetas eu vim estar realizado tudo foi consumado tudo ele não aboliu caprichamento de nada viveu tudo assim fiz contigo concentrei em ti as penas os sacrifícios as batalhas da santidade presente para completar e assim poder começar de novo a nova santidade de viver em meu querido então veja o que ele faz com Luísa né vive tudo 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 isto é o fio que vão testar contendo a coisa inteira agora onde estão as contradições que você disse depois depois de uma explicação assim Jesus onde vai encontrar é preciso que a gente tenha as dúvidas e tire todas com o que quanta explicação agora está tudo claro porque era necessário tudo aquilo todas as tentações né como foi falado meu grupo como são as tentações foi muito foi muito interessante que a Helena falou sobre as tentações muito nossa eu compreendi mas eu estou assim sem sem saber explicar o que é essas tentações todo mal todo mal vem do mal tudo mal não vem de Deus todo mal tudo mal vem dele mas quando a gente aceita as calamidades as doenças os nossos estados quando a gente aceita por amor a Deus então é como se fosse uma reparação e levado pra Deus como graça eu entendi dessa forma como graça porque é como diz São Paulo onde o pecado abundou a graça sobreabundou então se foi feito do maligno se foi ele que cometeu se foi ele que fez se as tentações dele mas quando chega em nós que a gente ama a enfermidade em Deus quando a gente aceita os estados que acontecem conosco em Deus quando acontece da gente amar e aceitar e oferecer então já torna-se graça torna-se graça santificante e esse mal não prevalece em mim como mal mas como bem eu entendi dessa forma tudo que é tentação vem do inimigo é pecado compete a mim no meu livre arbítrio queremos amar em Deus amar por Deus é o que acontece o tempo todo com a gente é o que acontece o tempo todo na nossa vida diária então tudo que vem né que é mal que é ruim que a gente se sente mal em Deus do céu quantas coisas eu tive que escutar o meu neto né o que está acontecendo na família a irmã querendo a casa de uma herança enquanto a outra está com o filho no mundo das drogas e ela não tem pra onde ir e a outra irmã querendo que ela saia a gente a gente vê algo de injustiça o menino o jovem né o meu sobrinho entrou no mundo das drogas meu Deus isso é um mal mas a gente se ajoelha e pede a Deus Senhor vem do nosso socorro o Espírito Santo vindo e vai atrás como a mãe foi atrás e coloca tenta colocar ele em uma clínica e dá um apoio de que ele tem que ficar lá pra poder se curar e pede orações de todos a gente vê aí o mal mas a gente transforma isso aqui oferece toda essa dor meu Deus do céu que situação oferece toda essa dor e essa dor é transformada em graça em bem e graças a Deus ele está aceitou o tratamento e é uma graça ele aceitou o tratamento minha irmã já está mais tranquila em meio a tudo isso ela passou num concurso público aliás da prefeitura concurso municipal então Deus vai dando também os sinais da graça dele e a gente conversando com essa irmã que quer a casa pedindo mesmo a Deus olha talvez não seja ainda o tempo tenha calma vamos esperar essa situação baixar pra poder resolver a questão dessa casa então várias coisas vai acontecendo várias coisas vai acontecendo minha filha graças a Deus está melhor esteve doente cansada muito cansada por conta do trabalho crise de burnout então muitas coisas acontecem que a gente vê algumas como situações e outras como tentações do inimigo mas aqui a gente aceita vai em busca de soluções e não deixa de segurar na mão de Deus por nenhum momento mas pelo contrário é que se aproxima cada vez mais de Deus pra poder ele resolver todas as situações em nós né então é isso então ele diz quando a alma entra em meu querer para fazer minha vida perena o inimigo não pode aproximar-se mais sua vista fica cega pela luz do meu filho nem pode ver o que a feliz criatura opera nessa luz divina meu Deus né então o inimigo não pode se aproximar mais quem vive no período divino o inimigo não pode se aproximar mais a vista fica cega pela luz do meu filho nem pode ver o que a feliz criatura opera nessa luz divina nossa nossa a luz se defende de tudo nome da todos é intangível não se deixa ofender nem ofende e se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos com rapidez encantador foge e quase brincalhina suplica salpica de luz toca tudo abraça a todos para fazer bem a todos mas não se deixa tocar por ninguém assim é a minha divina vontade encerra a alma em sua luz e com seu império eclipsa todos os mares e ela vivendo de luz tudo se converte em luz em santidade e paz para ele assim que os mares se extraviam e perdem o caminho as perturbações as tentações as paixões o pecado fica todo todos com as penas quebradas e não sabe mais caminhar meu Deus é nossa por isso seja atenta e teu viver e meu filho é que seja contendo nossa olha o resultado de quem vive na vontade divina não há mais tentação ela passa por longe né eclipsa todos os mares vivendo de luz tudo converte em luz em santidade em paz espera ele em paz espera ele mesmo as tempestades porque nada mais segura nessa alma que vive na vontade divina apesar de tudo isso né que acontece na família é impressionante realmente porque fica em paz a alma fica em paz porque né eu sinto assim mesmo que tá acontecendo tudo isso há uma dor mas a entrega também e quando há essa entrega nessa nessa em Deus vem vem essa paz vem essa luz né de bem né ou viver tranquilo apesar de né como sempre a gente fala apesar de apesar de tudo das perturbações tentações paixão né então tudo isso fica com as pernas quebradas e não sabe mais caminhar é verdade paralisa né paralisa tudo aí porque tá indivíduo esse mal interminável que é Deus na divina vontade que é a graça e o bem maior e o dom é uma tranquilidade e uma paz imperturbável de maravilha até a divina vontade ingressando forma como Jesus fez com a beleza de mostrar a ela todo o caminho da santidade humana todo o caminho que ela percorreu e agora ela seita em paz quando ela diz mas eu estou em paz agora cadê as tentações parecendo um pouco contradição e ele vai explicar a ela né como explica cada um de nós né o que ele passou também e mostra como ele passou eu tive que passar por tudo pra poder vir a redenção né não abolei nada eu vivi tudo e também Luísa vivi toda a santidade humana passou por tudo já ser chefe né chefe de missão cabeça de missão e com a gente pousa né e Luísa mas olhando pra Deus olhando pra Jesus o tempo todo o tempo todo o tempo todo como a lindez né é olhar é estudar é viver é viver esses escritos mas pra viver tem que ter conhecimento tem que ler e mais partilhar que graça extraordinária amém fia 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 nome do pai que me criou e nome do filho que me resgatou e nome do espírito santo que me santificou divina vontade reina na minha vontade ó minha mamãe eu te amo e tu me amas dai no golo da vontade divina minha alma me abençoa mãe para que todas minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais suprema majestade ao vencer a divina vontade em nome de todos do primeiro ao último homem que existirá na terra para dar a ti as homenagens que tens direito as adorações os louvores o amor que cada criatura lhe deve as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado vem Senhor na tua divina vontade dou-te a minha vontade humana por meio do imaculado coração de Maria que possui todos os dons e os frutos da divina vontade dai Senhor a tua divina vontade venha a divina vontade nesta ação que estou a fazer em todas as ações que eu farei durante o dia vem de Espírito Santo vem de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa em nossa mãe vem de Espírito Santo vem de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa em nossa mãe vem de Espírito Santo vem de por meio da poderosa intercessão do imaculado coração de Maria vossa amadíssima esposa em nossa mãe amém eu não sou nada Deus é tudo Pai eu te amo então estudo de hoje né volume 26 maio 9 de 1929 como era necessário que concentrasse em Luísa a santidade humana para consomá-la e dar início a santidade de viver um querer divino como o sofrimento voluntário é algo grande diante de Deus tinha lido no primeiro volume de meus escritos como nosso Senhor me havia dito que queria que eu aceitasse entrar em batalha com o inimigo infernal as duras provas a que me submeteu então eu pensava em mim parece-me que há contradição porque Jesus me disse tantas vezes que quem vive em sua vontade divina não está sujeito nem a tentações nem a perturbações nem o inimigo tem poder de entrar no fiat divino porque este o queimaria mais que o próprio fogo do inferno e para não ficar mais queimado foge da alma que vive nele enquanto isso e muitas outras coisas pensava meu doce Jesus ouvindo-se em meu interior me disse então nos volumes no início de Luisa quando ela é claro que tudo teve um processo igual nós temos ela também teve e teve volume onde que Jesus ela foi tentada uns dois anos o demônio tentou ela ele 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 fez muitos muitos sofrimentos e tudo era para que concretizasse nela com a vontade divina tudo era um processo e aí ela já está aqui nesse volume 26 aí ela já passou por isso tudo né e aí Jesus aqui está está mostrando né como foi né ela está relatando essa passagem né da humana para o divino né quando ela questionou mas aí ela já estava em plena né em plena passagem né em plena vontade divina né e aí o que ela relatou que ela viveu né como Jesus ele 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 também viveu né na redenção então é Jesus vai explicar para ela aí vai ter uma uma Jesus vai mostrar é vai relembrar né e ela vai confirmar tudo né porque não existia mais vontade dela mais né só a vontade de Deus nela né minha filha você está errada não há contradições tu deve saber que te devendo chamar em modo todo especial a viver em minha vontade para fazer-te conhecê-la e por meio teu fazer conhecer aos demais a santidade de viver nela para fazê-la reinar sobre a terra era necessário que concentrasse em ti toda a santidade humana para consumá-la em ti para dar o início a verdadeira santidade de viver em meu querer divino aí foi concentrado nela toda a vontade humana tipo matar mesmo aniquilar essa vontade humana então ela passou por muitos processos Deus permitiu Jesus permitiu para que ela relatasse tudo para nós a santidade na ordem humana deveria ser o escabelo o trono de santidade na ordem da minha vontade então a nossa vontade humana ela está ali ela nunca acaba ela só tem um processo todo para que ela sirva de meio de banquinho com esse cabelo um banquinho para a gente subir para a vontade divina para a gente sobressair matar isso tudo anular isso tudo vencer porque tem testes tem a nossa vida passa por testes passa por provações diferentes de agora porque agora a gente já oferece os nossos sofrimentos são oferecidos são doados a Jesus né porque na vontade humana há esse sofrimento né a gente pode ver que na nossa vida no início né Jesus nos orientava a a sempre é a sempre estar aprendendo né sempre estar resignando né quantos exemplos aqui em casa mesmo quantas vezes me resignei a tudo né tudo que foi passando Jesus ensinava a gente a sempre resignar né Nossa Senhora nos 31 dias para matar essa vontade a gente resignava né mas com o tempo Jesus vai nos mostrando que não é tudo resignação né a gente tem que viver a cruz aceitar a cruz viver esse processo humano e depois passar para o divino né quando aí é ah porque aí a gente tem mais o controle a gente Jesus vai nos dando essa essa direção né e aí não são palavras nossas mas são deles aí a gente pode agir né pode falar pode perguntar questionar e Jesus nos dá o dia do assinamento sozinha não com a nossa vontade não sabemos resolver nada né mas com a vontade divina com Jesus dando essa direção né a gente sabe o momento certo de reagir de falar de não nós né Deus em nós Jesus em nós e a gente vive aí há esse esse essa passagem né de do humano para o divino só só quando há essa 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 esse direcionamento né se entender mesmo que é Jesus que está falando é Jesus que está agindo é ele que quer daquele jeito né a gente questiona ele ele dá o direcionamento então a gente vai entendendo essa passagem né de a gente não estar mais na nossa vontade estar na dele né eis porque desde o início quando te chamei ao estado de vítima e a tudo que sofreste naquela época né que ela passou né foi vítima primeiro né e eu te dizia antes para te perguntar se tu aceitavas e depois que aceitavas então te colocava neste estado de pena queria de ti o sofrer voluntário não forçado porque era a tua vontade que eu queria fazer morrer e acender sobre a tua vontade quase como uma chama apagada o fogo do sol do meu filho então esse processo é bastante difícil né foi difícil para mim e foi difícil para muitas né e muitos não sobressairam no grupo né quando Jesus deu esse direcionamento né de matar a nossa vontade né igual a Luísa ela passou por vítima depois para entender que a entrega era voluntária eu tinha que querer né muita gente do grupo não viu assim né essa entrega aí voluntária né e quis questionar né onde é que Jesus não ele não tolera né tem que entregar total né não tá questionando não tá quando ouve as correções quando Jesus nos corrige aqui no grupo a gente tem que aceitar e ver que eu tenho que doar né eu tenho que ser voluntária né eu tenho que aceitar por livre e espontânea vontade né e quando essa vontade nossa se transforma na vontade de Jesus há essa fusão né onde que Jesus toma conta e coordena a nossa vida né o sofrer voluntário é algo grande diante de nossa majestade suprema e por isso só sobre a morte do querer afogado em penas podia minha vontade ter seu domínio e te dispor a receber o bem maior dos seus conhecimentos né quantas vezes né no grupo Jesus a gente sabe que só só adquire a divina vontade só vem né Jesus dominar em nós pelos conhecimentos né é pelo esforço nosso de conhecer de estar disponível né com as com tudo aberto né a nossa memória a inteligência a vontade está aberta a receber né os conhecimentos pra pra que seja concretizado né que se não a gente não se abrir né Jesus não tem como né é fazer a obra em nós né fazer essa transformação em nós né ele fala continua não foi meu sofrer todo voluntário ninguém podia impor-se sobre mim o que formou o grande bem da redenção né Jesus fez isso né ele nós estamos revivendo tudo né porque ele encerrou na redenção né todo esse bem né todo esse bem esse bem foi transformado né voluntariamente ele doou né ele doou ele veio pra pra doar né na redenção e encerrou ele sobressaiu ele sobressaiu a tudo que tinha acontecido na criação desde a criação do homem né que não que não somente a a criação é é fora do homem estava em ordem né o homem não estava em ordem então Jesus veio pra colocar essa essa criação né em ordem né nos doando a própria vida vivendo tudo que o homem teria que ter vivido né o primeiro homem teria que ter vivido Jesus veio e viveu tudo isso né para nos dar o exemplo né para nos para formar para nos redimir né então quando Jesus afirma né que ele viveu isso tudo voluntariamente né por amor ao pai por amor a nós né ele deu o exemplo né o primeiro exemplo surgiu dele né do homem divino e Luísa o segundo exemplo né do humano né fazer essa trajetória toda né esse sim essa essa passagem né do de o o humano ser ser diminuído e o divino sobressair né a tudo e reinar o divino né assim que tudo que você sofreu então não foi outra coisa que um completar a ordem da santidade de modo humano no humano viver a santidade né por isso quase nada te dizia da santidade de viver em meu querer divino queria completar uma para começar a outra quando vi que nada me negaste do que eu queria mesmo a custa de tua vida e enquanto nada me negaste e tua vontade perdia o caminho e se encontrava em contínuo ato de morrer a minha fazia seu caminho e readquiria sua vida em ti e conforme readquiria sua vida assim se manifestava narrando-te sua longa história sua dor e como suspira o vir a reinar no meio das criaturas então houve esse processo pela entrega dela né Jesus viu morrendo humano para nascer o divino né Luísa fez isso né e nossa trajetória também né quantas coisas velhas ficaram para trás né quando o entendimento foram tiveram luz né quantos entendimentos que Jesus não deu luz né mesmo da vida passada nossa né dos entendimentos Jesus está mostrando aí no grupo né como que a nossa vida responde a trajetória das vidas né humanas ela interfere né no em tudo na nossa vida né no nosso viver aqui né e precisa de muita entrega de muito entendimento para viver o divino né para entender o que a o humano vive né os sofrimentos as dores né e a gente está vendo experiências né experiências né exemplos partilhas real de que não pode ouvir nem resquícios né de vontade humana de de respostas dadas né negativamente não no amor de Deus né e aí há essa desordem né e e a vida humana ela vai tendo esses 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 sofrimentos né é que se não forem entregues né na divina vontade é há muita desordem né e há muito é há muito sofrimento real né sofrimento sem ser ofertado a Deus né ser ofertado porque se o sofrimento é ofertado ele se torna divino né porque é igual sofrimento de Luísa né quanto quanto tempo né quantas quantas dores né quanto tentação né no início né de de vítima né tentação do próprio demônio né e que foram todos vencidas né a vontade de Deus a vontade humana foi foi anulada e a e a ela e foi colocada divina né no lugar né sobressaiu né minha palavra é vida e conforme mais que um terno pai te falava do meu filho assim ia formando sua vida em ti porque jamais me terias entendido o que concerne a meu querer se não tivesse tido sua vida em ti porque daquilo que forma a vida tem-se verdadeiro interesse de compreender e defender o que não forma a vida entra na ordem secundária não primária e não se sente o verdadeiro amor que se poderia ter a própria vida então é essa esse entendimento né que se torna diferente a gente encarar todos os problemas né haver todos os problemas como uma solução não como um um problema né assim é é eterno né assim que governa a nossa vida né na trajetória da nossa vida mas Jesus mostra a solução né o para que né de tudo daquilo né a gente viu que Jesus explica né basta a gente questionar e querer né e querer transformar isso tudo a vontade antiga pra vontade da agora que Jesus quer né ele nos mostra depende a gente questionar né ele vem em nosso auxílio né nos orienta nos mostra né assim a mesma vida do meu filho formado em ti eu podia confiar todos os seus conhecimentos para poder formar outras tantas vidas dele nas criaturas e depois devia fazer de ti o que fiz de mim eu quando vim à terra observei todas as leis me submeti a todos os sacrifícios da lei antiga em modo perfeito como nenhum outro até então tinha observado e depois que tudo completei em mim consumado em minha humanidade todas as leis e santidades de modo antigo abolias e dei início a nova lei da graça e a nova santidade que trouxe à terra assim fiz contigo concentrei em ti as penas os sacrifícios as batalhas da santidade presente para completá-la e assim para começar de novo a nova santidade viver em meu querer isto é o filho de voluntas tuas como em si em terra então o que Jesus mostra que ele veio ele não aboliu nada ele apenas seguiu o que Moisés o que a criação teve no decorrer dela ele viveu aquilo tudo ele viveu humanamente tudo ele respondeu a tudo ele 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 divinizou ele encerrou a criação para iniciar a redenção e na redenção ele viveu tudo que tinha que viver tudo que o pai determinava ele viveu ele obedeceu ele viveu como qualquer uma pessoa na terra mas essa conexão com o pai que ele fez encerrando tudo divinizando tudo morrendo por nós morrendo na cruz e demonstrando que na cruz ele ia nos redimir todos aquele passado o que já tinha ele não aboliu nada ele apenas viveu para divinizar para encerrar para encerrar esse reino da redenção para viver a nova santidade para mostrar que o reino que ele quer que ele quer agora é o da santidade então Luísa ela reviveu isso tudo por isso ela reviveu tudo o sofrimento de Jesus na cruz quantos sofrimentos ela viveu quantos ela reviveu isso tudo ela divinizou isso tudo ela humana né então Jesus humanizou para fazer essa trajetória também esse encerramento né mesmo vivendo tudo aceitando tudo que tinha acontecido as leis que tinham né mas Luísa e veio Luísa né e fez isso tudo também por isso que Luísa ela foi vítima né viveu tudo que Jesus viveu né reviveu né foi crucificada como Jesus né ela viveu todos os sofrimentos de Jesus né para depois vir né formar o reino né santificar tudo né e matar essa vontade humana dela né sendo vítima vivendo todo o processo para depois né revivendo como Jesus né ela fez a mesma trajetória de Jesus para vir o querer porque Jesus já tinha vivido né a vida divina mas precisava de um humano né e Luísa fez isso tudo e é tudo que Jesus quer isso de nós agora né fazer essa transformação né de matar a vontade humana e sobressair a divina né trazer a divina agora onde estão as contradições que você diz quando a alma entra em meu querer para fazer nele vida perenil o inimigo não pode aproximar-se mais sua vista fica cega pela luz de meu fit nem pode ver o que a feliz criatura opera nessa luz divina a luz se estende a luz se defende de tudo domina todos é intangível não se deixa ofender nem ofende e se alguém quiser tocá-la ou prendê-la em suas mãos com rapidez encantadora foge e quase brincalhona a salpica de luz toca tudo abraça a todos para fazer bem a todos mas não se deixa tocar por ninguém assim é minha divina vontade encerra a alma em sua luz e com seu império eclipsa todos os males e ela vivendo de luz tudo se converte em luz em santidade em paz perene assim que os males se extraviam e perde o caminho as perturbações as tentações as paixões o pecado ficam todos com as pernas quebradas não sabem mais caminhar por isso seja atenta e teu viver em meu fit seja contínua Jesus fala da luz essa luz que eclipsa que que sobressai a tudo é luz do conhecimento porque com o conhecimento com os estudos com essa luz que Jesus está cada dia cada dia essa luz vai brilhando mais e ela vai entrando nas nossas mentes nossos pensamentos na nossa inteligência memória e vontade não há cruz a cruz a gente vê uma luz a perturbação a gente vê uma luz o sofrimento a gente vê uma luz em tudo na nossa vida a gente vê luz então é onde ele prova para a Luísa que não há tentação o mal não triunfa o demônio não reina mais reina essa luz essa luz que transforma tudo a luz do conhecimento que Jesus explica que Jesus em cada situação Jesus nos mostra em cada entendimento porque a vez a gente não tem um entendimento real ainda não está nesse processo todo de auge de sobressair mas nós temos a Aline o próprio Jesus nos orientando nos mostrando nos formando mostra o que a gente não sabe Jesus mostra através das partilhas através das das luzes mesmo do entendimento mesmo que é só de Jesus e aí há essa paz essa tranquilidade de saber que o caminho é esse a paz o amor está ali o caminho do céu esse é o caminho do céu o caminho de encontrar Deus de ter essa passagem aqui de encontrar Deus Amém Amém